Música 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 AHHHHH Música Música Fecha, fecha, fecha Assustou Meu Deus do céu Música Meu Deus do céu Eu quero tirar vocês daqui Mano, ela tava na janela batendo mano A senhora entrou na casa Eu vou falar com meu marido Tem coisas a mais nessa casa Eu vou falar com meu marido Tirar vocês daqui Tá bom Ó Ó Ó Cadê ela? Espera, eu vou subir aqui. Ela tá aqui, escondeu? Você escondeu aqui? Eu vi um barulho de passo aqui. Vai te lascar senão eu cheguei de bunda. Eu vou subir aqui, mano. Fiz bem na minha cara, cara. Não, mano. Tá alto pra subir aqui, velho. Vem aqui, vamos conversar. Vem aqui. Ela fechou a porta, viado. Ela fechou a porta. Olha isso. Ela fechou a porta, mano. Ela lá, ó. Vem aqui. Vai lá, velho. Você é o mais forte. Ela quase acabou de matar eu aí, rapaz. Eu vou matar você. Não? A porta tá fechada mesmo. Tá trancada a porta também. Fechou a porta. Ela fechou a porta. Você tá com ela aqui agora? Tá trancada. E agora, né, você? Nem gostou. Creta. É que a policia aí. Ô, senhora, vamos sair fora daqui, senhora. Eu não tenho medo de facal, não. Mano, nem agora pra lançar daqui, velho. Cadê a corda? Cadê a corda? Cadê a corda? Tá aqui. Você sabe daquele celular que joga, tipo, laçar molho? Eu não sei daquele celular aí. Então, vamos jogar pra lançar a véia. Cadê ele? Vai matar você. Olha ela aí, mano. Ela tá parada. Ela não tá nem vindo. Vai rápido. Vou matar. Vai matar. Ó, senhora. Não vai sair daqui. Meu marido tá aqui. Vai pegar você. Cadê ele? Cadê ele? Ele tá aqui. Cadê? Mostra. Ele tá aqui. Então, mostra pra ele onde ele tá. A porta abriu, viado. A porta abriu. Caraca, mano. Cadê? A porta abriu sozinha, mano. Sozinha o marido dela? Ela não tá sozinha aqui, não. Não é à toa que ela veio pra essa casa aqui, Pia. Ela tá vindo pra alguma coisa. Ela tá vindo pra alguma coisa na porta. Ela deve tá vindo alguém, velho. Eu não vou sair daqui. A véia tá possuída. Mas como? Tem alguma coisa junto com ela. Nós é brabo. Maio foda que a coisa ruim pega a gente. Mano, não vai ter nem como ir lá, filho. Tem uma coisa ruim que tá ali. Mano, a bateria da gente não vai acabar? Vai escurecendo. Vai escurecendo. Se não ele ficar aqui, não vai morrer. Ó. Vai fazer o seguinte, mano. Ó, senhora, eu vou te agarrar, vou jogar lá fora. E você... E, 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 e... Ó, senhora. Ela saiu pra fora da casa Eu corri, eu corri, eu corri Caramba Socorro, gente Vai trapar eu aqui Vamos cair fora daqui, gente Vamos cair fora daqui Tranca ela, tranca ela Tranca ela, tranca ela Vamos, Pim, vamos sair daqui, mano Não, eu queria acordar Vamos, Pim Eu queria acordar Vou amarrar ela Não vai sair daqui Vai, 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 vai você junto Vai, para Já vai amarrar ela E agora? Caramba Parado? Preparado? Vai, filho O que aconteceu? A porta não quer abrir? Vamos lá, velho Calma, gringo Olha a porta! Ela tá segurando a porta sozinha lá, velho Escuta Vambora Tô passando, tô passando Tô passando Tô passando Ok Vem Ué Tô Cadê ela? Vai Vai Que porra é essa? Você escutou? Você tá vendo? Eu tô escutando Minha casa Minha velha, ela vai em cima da casa Como? Em cima da casa, doido? Ela tá em cima da casa Ela tá em cima da casa Não tá em cima da casa não Como? Não tá em cima da casa Você tá doido? Minha velha, como? Quem tá segurando a porta? Era aquela coisa maligna Tava batendo na porta Aquela hora Isso mesmo E agora? Vamo Vem cá, saiu daqui, mano Gringo Ela saiu da ca... Oi? Ela saiu da casa Ela lembra que era a hora que ela tava ali, ó E tinha alguma coisa batendo na porta aqui? Uhum Mano, mas como? Uma coisa segurou na porta, não era ela Uma hora que a gente saiu, mano Ela tava aqui dentro Como é que ela sumiu agora também? Não faz lógica, filho Não tem sentido uma coisa desse Ela tava falando e ela parou Tá falando de novo Mas dá ruim que tá vindo essa voz Ela tá cuidando de alguma coisa Sim Tá vindo daqui, ó Você ouviu? Ouviu? Ei, ei, ei A porta fechou Fechou? Fechou Fechou É a porta aqui de novo Ô, vamo Com calma Não, ele mostra medo Não arrebenta a janela Pra sair Não vou ficar aqui mais Eu vou rever tudo que a gente gravou aqui Pra ver se acha com um ponto fraco Tem que trazer sal grosso, mano A janela aberta ali, ó Gringo, tenta abrir a porta Senão ela não pula a janela Tá trancada? Ela tá com a criança Tá chorando a criança, mano? Ela tá com a criança, mano? Ela tá com a mamãe assim Ela tá com a mamãe assim É assim, é assim É assim É assim Você tem idade pra ter sim, mãe, ó Tem sim De onde que ela tinha essa criança? Pode ser pegou essa criança aí Tem idade pra mim Mano, ela pegou essa criança de algum lugar, véi Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo A criança tá chorando lá, mano A criança tá chorando, abre, 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 abre Ela sumiu Ela tá chorando com a criança Tá chorando com a criança, olha lá, olha lá Ô, aquilo vai ter que ir atrás Vai, mano, pula Força a porta pra lá, vai lá Vai, pinguim Vai, ela tá fugindo, pinguim Vamo abrir a porta, vamo abrir a porta, mano Vamo abrir a porta Abre, abre, abre rápido Não, rápido Ela fugiu, mano Caramba Vai rápido, vai rápido Vai, força, vai, força Não vai, mano, não vai Vai, força, vai sumir, mano Vai, 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 vai Tá ali agora, véi Abriu, abriu Abriu Quem vai pular aqui? Alta, hein? Alta pra caramba, tem espinho Vixe marinho, mano É pra não sair, mano É pra não sair É pra não sair Ai, tem que sair, mano Tem que sair, mano Tem que sair Ó Ó Eu vou abrir Todo mundo corre pra mata Cadê ela, mano? Meu Deus do céu Olha o que eu achei Ela andou pra cá, ó Gostaram do vídeo, pessoal? Vocês acabaram de assistir? Então não esquece Se esquece Deixa seu like Se inscreve no canal Tá aqui embaixo Nesse vermelhinho E o importante Clica aqui em cima É o meu Instagram Passa minhas vidas sociais Quer saber mais sobre mim? Então acompanha eu Na vidas sociais Meu Instagram E eu espero vocês No próximo vídeo Tamo junto, hein? Fui